Mostra, Senhor, o caminho Mostra, Senhor, aonde Tu vais Mostra, Senhor, o caminho Mostra, Senhor, aonde Tu vais Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai Dá não ser por mim Ninguém vem ao Pai Dá não ser por mim Mostra, Senhor, o Pai Mostra, Senhor, aonde eu preciso Mostra, Senhor, o Pai Mostra, Senhor, é tudo o que eu preciso Mostra, Senhor, o Pai Mostra, Senhor, o Pai Mostra, Senhor, é tudo o que eu preciso O Pai Será que você não crê Que eu estou no Pai Será que você não crê Que o Pai está em mim Respondeu Jesus Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Ninguém vem ao Pai A não ser por mim